Boa tarde a todos, eu quase me sinto ligado para agradecer novamente, obviamente, nós também quero pedir desculpa por me terem que ouvir uma segunda vez hoje. Eu irei tentar ser breve, até porque, deixe-me só que eu costumo intervir das comunicações, mas, nós estávamos a poupar com o papel, e pronto, e mais uma vez, tal como o de manhã, embora com os ativos um pouco mais diferentes, e desta vez até um pouco mais relacionado com os meus interesses recentes de pesquisa, e agora também de ensino, venho falar de algo que não é a minha área, que é a Arqueologia. E, sobretudo, da Arqueologia. Agora, como digno título, irei abordar a importância da Antropologia, da Arqueologia, sobretudo, mas também da Linguística, para o estudo da pastoralidade da África, que é comunhão. Isto parece não ter grande novidade, não é? Parece ser algo que está acertado há muitas décadas, e faz sem dúvida. O que eu vou fazer aqui é uma reflexão mais geral e focada, sobretudo, nos vivianos e as transformações que têm ocorrido dentro da própria Arqueologia. E, como a Arqueologia nos tem ajudado a perceber, sobretudo, o que é o meu foco de interesse, o período que vai desde finais do século XV até meados do século XIX. que é, aliás, uma área que, neste momento, mesmo do ponto de vista da historiografia em geral, a historiografia saudáfrica não tem recebido tanta atenção como a África colonial e pós-colonial, pós-independências. Eu vou começar por fazer aqui uma abordagem geral, uma reflexão geral, não sendo este um congresso ou um coloque de estudos africanos, sobre esta relação entre, aliás, a história da historiografia da África de uma forma muito resolvida. Esta é a frase, um externo célebre de Diego, mas que ainda hoje, como iremos ver no vídeo que eu irei apresentar, marca um certo entendimento relativamente ao que é o continente e o baixo continente africano e a história desse mesmo continente. Outra frase que também se tornou célebre, aliás, é uma entrevista deste famoso historiografia da África da BBC3, numa altura em que estávamos já a conhecer as independências, as várias independências e o definido colonialismo em África, é que ele descreve desta forma, não vou ler, não é, o interesse ou a falta de interesse em trazer até para os políticos europeus a escrita da África. Mas ele tinha razão. Era, em todo momento, e continuou a ser, em grande parte, a história do continente, que ainda é, embora esteja a mudar, sou pessoal otimista a esse nível, uma história dos europeus em África, a relação dos europeus com África. Mesmo depois, recentemente, com algumas roupagens de história global, etc., é sempre essa relação da Europa com África. E, agora, irei passar a uma, um estete, um vídeo, com o qual costumo abrir a primeira aula, das aulas do Estado em Estudos Africanos, e que achei que era apropriado trazer aqui, dá um discurso de Saposí, no Senegal há uns anos, que se tornou muito famoso, e ele, como já objeto de estudo e de análise, é por vários, por vários académicos. O trato da África é que o africano não é muito bem entrado na história. O paisano africano, que, desde os millénaires, vive com as saisons, com o idade de vida e de estar em harmonia com a natureza, não conhece que o eterno recommencement do tempo, rítmado por repetições sem fins, com os gestos e as mesmas palavras. O paisano resta imobili, no meio de uma ordem imune, ou tudo sem ser escrito d'avance. jamais, jamais, l'homme se não se enverte, jamais, ele não me vinha a lider, de sortir de la repetición, por sabote, por sabote, ande-se. mas, eu não vou aqui bater, novamente, ele já, já, já muito foi dito, mas eu acho que, com um certo distanciamento, estas palavras, citas em Dakar, em 2007, se não estou em nível, expressam a forma, igualmente, o discurso em que eu estou escrito por ele, da forma como estas ideias, este olhar para o passado, e para o passado, e áfrica, mas também para o presente, obviamente, o discurso há para muitas coisas, continua muito presente, quer dizer, é algo que não ficou no século XIX, nem na primeira metade do século XX. e esta é a ideia, também, de que não é possível, aliás, um continente sem história, é um ponto de partida, e como escrever a história, desse continente sem história. Então, muito rapidamente, só para quem não está a mostrar, não se é tão familiarizado, a historiografia sobre a África, é, sobretudo, uma historiografia dos anos 50 e 60. Claro que antes foi-se escrevendo sobre o continente, nomeadamente, a partir da Europa, para justificar, também, essa presença europeia, com o continente africano. No caso português, que até é um caso particular, como foi o colonialismo, que demorou mais tempo a terminar, até deu origem a que, para justificar essa presença, se houvesse todo um trabalho, através, nomeadamente, de uma série de juntas, desde o lado da história, da historiografia, da antropologia, de recolha, e ainda hoje, nós, por parte missionários, ainda hoje, nos referimos, muitas das fontes, escritas e materiais, recolhidas, neste contexto, ainda colonial. mas, como a historiografia sobre a África, que a África é o centro, propôs-se que a África, fosse o centro dessa história, é só, obviamente, após os anos 60, sobretudo, por as independências africanas. E logo de imediato, surgiu a questão, como escrever, fazer uma história da África, e uma série de questões de método, de fontes e de método surgiram, portanto, essa reflexão é contemporânea do nascimento desta historiografia. raro propriamente, a questão da língua, da igualidade, não é? Que método se utilizar, não sei se tem, para a frente, o Iagra Messina, na sua obra, a que toda a gente conhecerá, sobre a influência da história, da história oral, da igualidade, ficou por influenciar outras disciplinas, não é? A partir de África, o interesse era a África, mas ficou por influenciar a escrita da história em geral, e todas estas dúvidas, até, sobre se seria possível escrever uma história da África, pré-economial, sem a existência de fontes escritas, ou limitada, quando pré-economial, é anterior ao século, mas não, limitada às fontes produzidas pelos próprios, e pelos próprios. Só com os anos 50, 60 e 70, vão também conhecer profundas transformações no campo da historiografia em geral, e hoje de manhã referi aqui todos aqueles termos, e quer esta vez não olhar para a história, para a escrita da história, ou os interesses que são apenas a história política, ou a história económica, feita de uma determinada maneira, por um lado. Mas, por outro lado, também a história gráfica, acabou por influenciar essa escrita da história em geral, ou seja, foi aqui uma, alguma certa circuncidade, não é? das reflexões. Por um lado, o que estava a acontecer no ocidental, com a escrita da história, e todos os debates que estavam a ocorrer, e, por outro lado, também as questões levantadas pela própria, pela escrita da história de África. Desde cedo, a ideia de textos de comunidades foi presente, portanto, isto não é nada, nada de novo. Logo em 60, quando foi criado o jornal África New History, se nós olhamos para os índices, na primeira década desta revista, nós vemos que estão lá os ativos sobre a linguística, a antropologia física, a arqueologia, tudo isso imediatamente foi identificado. Claro que também, do ponto de vista sobretudo o contributo à antropologia, pelo papel que a antropologia teve numa história colonial, houve uma série de noções também, que, entretanto, obviamente foram ultrapassadas, mas a antropologia esteve sempre presente nesta escrita da história de África. E a linguística, embora, entretanto, tenha uma série de debates e de problemas, mas lá está aí, só existem porque houve uma série de trabalhos feitos nessa área, mas também da própria geografia, da artologia, embora com poucos resultados em algumas regiões e da própria história da África. e eu falei aqui, acho que eu, exato, da cultura visual, e aqui é um dos campos onde se tem existido, até pelas questões sociais, que este património tem levantado, e essas questões sociais, levantadas na sociedade em geral, fora da academia, tem levantado, ou tem feito com que tenha havido uma série de reflexões metodológicas e até epistemológicas, sobre o estudo da cultura visual e material do continente. E aqui, a chave, o que tem montado os estudos mais recentes, é olhar para estas peças, a partir da África e não da Europa, ou dos Estados Unidos. Estas fontes alternativas, porque elas foram sempre vistas como fontes alternativas, não é? a partir da África, ou a partir da África, porque não temos textos, ou vamos à Arteologia, para comprovar que utilizem os textos. Eu lembro-me sempre das aulas do Frei Geral e da sua tese de culturamento, como ele falava nas aulas, ele ia escapar para cruzar com a própria Bíblia, com o texto da Bíblia, e o trabalho dele não tinha muito a ver, que não é partir do texto e do texto bíblico para as prospeções arqueológicas, e nós sabemos que, sobretudo no norte do continente africano, quem gostou só de falar do ponto da Águia, se não saiam, foi-se metido a muitas das instalações arqueológicas, mas foi tentado provar aquilo que diziam os textos, a oralidade, não é? Portanto, o estudo das línguas eram sempre as alternativas ao texto escrito. Ou seja, as próprias questões, aquilo que se procurava, os problemas que se procurava resolver, não partiam da própria Arteologia, ou da linguística, ou da oralidade. Não, eram os vazios da escrita. E, como nós sabemos, as fontes que usamos, qualquer que seja a área da história, moldam o nosso discurso sobre o passado. E, claro, toda esta é uma história muito marcada, mais do que qualquer outro continente, pela relação histórica entre a África e a Europa. e, para conseguir um pouco mais de perto do texto, aquilo que o exercício que eu procurei, dentro da solicitação, do desafio inicial que me foi feito, então foi ir visitar ou revisitar, de que forma, é que nos últimos, sobretudo, 20 anos, embora obviamente tenha olhado para os anteriores, desde o século XIX, mas, o que é que se está a acontecer na Arqueologia. Até porque, na biografia, que tenho lido para outras, para os séculos, 16 e 17, que mais lembrei, então, tenho percebido que, realmente, quer a Arqueologia, quer a própria Biologia, a Geografia, têm sido essenciais, para desconstruir algumas ideias feitas, que tínhamos, a partir das fontes escritas, ou, muitas vezes, a partir de fontes, nenhumas. Portanto, eu vou aqui avançar um pouco, as minhas coisas que já disse. E eu parto da ideia, que aqui pode parecer, obviamente, mas não é tanto, um problema do que tem sido publicado, é que a Arqueologia pode desempenhar, e tem desempenhado, nos últimos anos, até pelos avanços que, durante o que é de hoje, foram, aqui, dedicados para outras áreas da Arqueologia. E, pelo que se refere ao continente africano, a Arqueologia pode, e tem desempenhado, um papel mais amplo dos estudos históricos, que é isto, temos estudos históricos, para os estudos da própria história. permitido um envolvimento ideal, com os materiais históricos, que pode facilitar, não só, a validação dos registros históricos e tradições, mas também, um método, através do qual, questões e afirmações históricas, podem ser testadas, criticadas, alargadas, e modificadas, por novas linhas de evidência. Tais metodologias, que são, especialmente, úteis em África, onde o mundo do passado, sobretudo em regiões do interior, ainda é desconhecido. Ainda não estou a falar, nisso, ao referir uma tal África pré-histórica, porque, para utilizar aquelas afirmações mais graves, da África pré-histórica em 1851, é no sentido de, realmente, ter, de ponto de vista da história económica, e, de verdade, já dá exemplos, a Arqueologia Preciso, essencial, para perceber, aquilo que me interessa, que são as conexões do continente africano, e a história das conexões do continente africano, com o resto do mundo, antes do século XVI. Numa contribuição que eu levo sobre os métodos, e em Banzina, que já a te referi, mas também que dá em conta uma linha, em Banzina, em Banzina e Henry Thomas, previam, e eu coloco aqui a palavra para ver, nos anos, em anos 60, 70, que a contribuição do arqueólogo para a história africana não é marginal. Eu já escrevia, nessa altura, não é marginal, talvez, mas certamente limitada a apenas certos contextos e períodos. Várias décadas após o entusiasmo por abordagens interdisciplinares, as histórias da África, em vários documentos da Câmara e da Unesco, espelhavam, logo no início, a divisão temporal da investigação dos estudiadores e arqueólogos. Embora se possam identificar estudiosos excepcionais em cada uma das disciplinas, que recorreram até a fundos histórias que quer arqueológicas, raras vezes surgiram trabalhos que cooperiam por arqueólogos e estudiadores, o que nos indica como uma visão inicial da pesquisa colaborativa falhou em se concretizar, e levou para que as fronteiras disciplinares permanecessem. Ou seja, basta olhar os rumos da Unesco, os primeiros é para os arqueólogos, os seguintes, que são para os estudiadores. Os estudiadores não estão presentes nos primeiros, e os arqueólogos não estão presentes nos seguintes. Em 2007, Ike Schmidt, num trabalho interessante que é, vou traduzir aqui o título, O Futuro do Passado Africano, Observações sobre a Disciplina, defendeu a necessidade dos estudiadores, dos arqueólogos e dos antropólogos publicarem em livros e revistas, não apenas os da sua disciplina restrita, fugindo à hiperspecialização no campo das publicações, comunicando-se sobre a história africana a uma audiência académica mais ampla. Os arqueólogos, em um articular, têm feito isso como um testemunhado pelo crescente número de artigos da arqueologia da história africana a serem publicados nas principais revistas dedicadas à arqueologia antropológica. Ou seja, quando eu estava aqui a falar desta interdisciplinaridade, mesmo dentro do campo da arqueologia, a África está sempre num gueto, mas outras áreas de saber, são subordinadas a determinados férias. Daí eu vou dar um exemplo dentro da própria arqueologia, ou seja, a arqueologia sobre a África tem revistas mais gerais dedicadas à arqueologia antropológica. E nestes artigos vê-se a atenção que tem sido dada aos processos de conexões globais. Não, esta é a conexão global que está muito presente nesta arqueologia que trata de cronologias muito diversas. Contudo, os historiadores africanistas e os antropológicos que abordam estes mesmos temas parecem desconhecer essa literatura e a sua relevância. A Cunha da Mendes de Sennig, neste mesmo artigo, chamou a atenção, entre muitos autores, antes dela até, não foi pioneira a Sennig, ela não tem muita muita escrita, outros autores que já chamavam a atenção, fez de facto, o nosso conhecimento sobre a História da África pré-1950 é ainda muito rudimentar, sendo necessário, e é este o desafio, sendo necessário que os estudantes ativiam tecnologias da arqueologia e da linguística histórica. Ou seja, há muitas das vezes uma falta de preparação, a parte dos historiadores que procuram estudar a História da África, e hoje, até em 1950, que dificulta o conhecimento e a escrita da História do continente, e há algumas regiões, em particular, do continente. Eu não queria, então, que é melhor. Portanto, na prática, o que nós temos entre os historiadores do século XX, valorizado na arqueologia, principalmente como uma fonte de percepção monológica, para a período de sempre, as outras fontes não estavam disponíveis, como eu já disse. No entanto, no final do século XX, o que se percebe é que é preocupado de ser atribuída alguma desfavorização à própria arqueologia, à própria arqueologia. O que se deu com as razões principais, segundo os autores. O interesse da História pré-1950, como eu disse, não é da marca, mesmo, em centros de investigação voltados e com meios voltados para os estudos da África. A história da África pré-colonial não é retorno na prioridade. Eu repito, pré-colonial, estou a referir o anterior ao século XIX. E, para aqui, para a história colonial, que era um interesse, para a história colonial e pós-colonial, aparentemente, para o após o século XX, a arqueologia parecia que não está. A arqueologia era para períodos mais antigos. Por outro lado, pois também há uma série de contextos dentro da própria disciplina, que não vou aqui abordar, mas também que justifica, não é? Alguma desvalorização ou imprecisão, aliás, algumas críticas relativamente ao próprio uso do rádio, dos métodos de atração, etc. Houve aqui uma série de dados que, para mim, são mais difíceis de acompanhar, mas que eu percebi que marcam esta desvalorização da arqueologia na escritura da história da África, no final do milênio passado. Ou seja, nós temos, em cerca de 40 anos, ou ainda menos, houve uma grande mudança, mas um otimismo inicial dos anos 60, 50-60, e um otimismo relativamente a contributo à arqueologia. Em 1995, já muito depois daquela obra sobre autoridade, o Van Cina tem um artigo, não é? Que ele pergunta aos escritores se os artigos eram os seus irmãos, não é? Não tenho aqui agora o título do Brasil, para fazer esta pergunta, não é? No título do artigo, perguntou aos escritores se os artigos eram os seus irmãos. E ele escreveu esse artigo, ele tem uma visão muito pessimista, não é? Ele mostra uma certa desilusão, etc., e até alguma compatibilidade, em termos de fontes, temporalidades, e objetivos com objetivos e objetivos, e objetivos não políticos, nas perspectivas teóricas de Pitchman, ou seja, ele considerava que havia uma separação e que não havia entendimento possível. Poucos anos depois, já em 2000, cinco anos depois, Peter Robert Shaw respondeu a este artigo, com um título idêntico, mas virando um pouco, alterando a ordem das palavras, e ele observou, Robert Shaw observou que a arqueologia africana dos finais do século XX é a mais variada do que as abordagens neuroevolutivas ou processuais destacadas pelo ensaio de Van Zeele. Ele critica a própria análise que Van Zeele faz em 1995. Robert Shaw enfatizou a diversidade das perspectivas teóricas da arqueologia dos anos 90, e refletiu sobre as possibilidades de um relacionamento interdisciplinar que promove, e cito, que promove a arqueologia com uma parceria completa. Um dos aspectos da arqueologia, por exemplo, vou avançar, mas só sublinhar com outras ideias, mas tem a ver também com a atenção dos arqueólogos, ou a maior atenção dos arqueólogos, as equipas dos arqueólogos passaram a dar as histórias locais, incluindo orálogos. Ou seja, era um pouco uma relação, mas passa por uma nova relação, que passou também a haver pelas ciências sociais em geral, e sobretudo com a antropologia, o documento tecnográfico também sofreu as suas alterações, e há uma maior relação e maior preocupação com as histologias locais, com os entendimentos e com as informações que os locais poderiam dar, partir mais até dessas informações do que propriamente registros europeus escritos. Por exemplo, o Peter Schmidt e a Joana Van Dalt sublinham a que as tradições morais desempenham um papel central na descoberta do significado histórico dos restos arqueológicos, essa abordagem baseia-se na premissa destes autores de que os materiais arqueológicos, independentemente da sua idade tecnológica, podem ser usados para a transformação da representação histórica, e que essa reinterpretação histórica permite maior amplitude na prática da arqueologia histórica, a espécie central para a historiografia e para a antropologia. O Peter Schmidt e a Joana Van Dalt que finalmente poderia ser alcançado por cada uma das disciplinas de forma isolada. Por exemplo, que Corse e Shalá sublinham a capacidade do reconhecimento arqueológico em oferecer informação sobre as mudanças na longa duração dos padrões de desenvolvimento, especialmente nas áreas afastadas da costa, onde os registros europeus e outros são geralmente menos informativos. Estas são apeladas históricas dos últimos 500 anos no continente africano. Usando o que é registro de cadastro de posse da terra e distribuições arqueológicas de sítios proto-históricos, Mitchell concluiu que o acesso a direitos de pastoreio, água e caça estava no centro da luta entre os Estados Unidos, que quase há, aqui várias maneiras de ver esta palavra, da África Austral, desde europeus, entre, aliás, o século XVIII e o século XIX. Além disso, ele demonstra como as informações arqueológicas podem ser usadas para criticar, para contrariar, no fundo, os registros coloniais. Houve sempre provas de que existia uma maior intensidade do uso da terra em termos pré-coloniais na região de Sedaberg do que aquela que é indicada pelas informações cadastrais coloniais. Mais que o puloamento dos dados coloniais indica uma sobreposição que sugere que confrontações violentas entre os poesanos e os colonialistas no século XVIII resultava não apenas da compreensão por recursos naturais e maior extensão do território, mas acesso a recursos específicos como nascentes, abrigos defensivos, caminhos de montanha. Ou seja, os destruidores há muito perceberam que os conflitos por causa dos recursos escassos fortemente caracterizavam as relações antivas e coloniais. Os dados arqueológicos oferecem um meio de acrescentar de substância a tais suposições, quer tenham a ver com conflitos por causa de água e direitos de castagem em África Austral ou mudanças de provamentos mais dispersos para áreas mais urbanizadas na África Ocidental durante o período do tráfego transatlântico, que é uma das dificuldades e algo a que as conselhos europeias nos dão resposta. Qual foi o impacto do tráfego transatlântico nas regiões do interior? E a arqueologia tem permitido responder para algumas regiões a esta questão geral. Há muitos outros autores, há um académico nigeriano, que é professor nos Estados Unidos, que é o Alcumdarian, e ele, por exemplo, procura contextualizar os significados dos objetos através de uma integração de narrativas históricas, etnografia e arqueológica. Por exemplo, ele demonstra como as miçangas e outros produtos dito luxo e exóticos funcionaram desde cedo na África Ocidental como monumentos de autoridade política. Em contraste com o valor que lhes era dado para os europeus, ele argumenta que a necessidade de controle político da produção e distribuição de miçangas de pedra vermelha, que é em ILEF, ou de Pauaio ou Abaricim, ou seja, na forma de Nigéria, derivada do facto que essas miçangas constituíam uma das mais importantes e raras insígnias dos detentores e altos carros políticos na região europeia. Mais do que ter qualquer outra coisa, a proliferação dos trações nucleares das indústrias miçangas de bronze e vidro transformaram ILEF em um importante centro industrial e comercial. O trabalho de Alcumdarian é um exemplo de como uma nova geração de arqueólogos na África Ocidental tem deixado para trás vários interpretativos descritivos para se envolverem com os processos através dos quais os objetos e a cultura material se tornem um nível de significado e como esses significados e mudanças que não ocorreram permitem identificar outras transformações sociais, económicas e políticas. aqui há outros exemplos relativamente aos objetos e estas novas abordagens da arqueologia realizadas em diversos contextos africanos. O que aconteceu durante muito tempo é que houve uma certa desvalorização, nós que encontramos isso por exemplo, e aliás inicialmente até foi o que levou à a procura de eurofilha sobre esta questão, é que os manuais escolares dizem, por exemplo, sobre estas miçangas ou a maneira como os europeus pagavam alguma, usavam a moeda, as conchas, agora não, nas suas trocas. Um estudante perguntou a uma colega minha que é professora do ensino básico e secundário, se os africanos eram burros, de irem comprar escravos e outras coisas à África e ficavam em troca essas conchas. Esta é uma pergunta existente de uma criança. O que é certo é que durante muito tempo estes elementos foram totalmente valorizados pelos próprios académicos europeus, não é? Era um bom dia apenas para certas coisas que não tinham valor alguma vez, não era um valor para os europeus nem se não tinham valor certos objetos, certas miçangas, então simplesmente ignoravam, não é? Isto só nos últimos 20 anos mais ou menos é que se tem alterado, não é? É esta procura de olhar para os objetos, tentando entender como é que o trabalho africano é entendido aos próprios africanos, o que é que são as mentalidades africanas, realizando este palavrão, evitando no fundo aplicar critérios europeuos de valor. Já tinha aqui outros exemplos, mas vou passar a frente. Aqui no segundo ponto que eu tinha era a África e interações globais, que lhe dê este nome, que é algo que está na ordem do dia, este era a África Global, África e interações globais, e é o que, aliás, surge aqui nos manuais, ou de manuais mais universitários, nem livros, textos, que o isolamento do continente africano só ocorreu com a chegada dos muçulmanos, não é? Também com a introdução do camelo no Sahara, e falam do modo como os próprios muçulmanos tinham tentado a espalhar nessa travessia do Sahara. Agora, a arqueologia, embora haja alguns trabalhos anteriores, mas mais uma vez, nos últimos décadas do século XX, início do século XXI, tem alterado um pouco esta imagem de África enquanto continente isolado. e que essa guerra do isolamento ocorreu ainda antes da chegada dos muçulmanos e das carabelhas de cabelos na zona sussariana do continente. Mas todas estas questões, toda esta procura dos arqueólogos partiu, já em finais do século XX, nas últimas décadas, embora haja alguns trabalhos pioneiros dos anos 80, com esta ideia de trazer a África para a História, não é? um projeto confundido, e aqui cito um tamanho de Colin, confundido pela realidade que há...